Aqui nós percebemos que ela não tem um certo brilho de umidade. Então essa umidade está ausente por conta desse calor que mostra através da saburra amarela, da ponta vermelha e da própria secura. Agora eu vou até trazer a foto de outra língua aqui para nós avaliarmos a diferença. Olha essa língua. Essa língua também apresenta uma capacidade, uma característica de secura, mas é uma língua já muito mais pálida, com saburra branca, muito mais voltada para as questões do frio. Conseguem perceber essa diferença? O quanto é importante nós avaliarmos minuciosamente o nosso paciente para entender de onde vem cada um dos desequilíbrios? Cada um dos desequilíbrios, isso aqui pode vir por um frio, mas por um medo, por uma insegurança. Aqui nesse outro exemplo do nosso caso clínico, nós temos então uma diferença maior voltada para o calor, voltado mais para a ansiedade, para a raiva. Percebe a diferença?